Após as confraternizações de Natal, é hora de trocar aqueles presentes que não serviram ou que não agradaram. Vamos chamar Beatriz Manfredini, que tem as informações. Beatriz, promete ser uma semana movimentada para os comerciantes, não é mesmo? Promete, viu Kalina? Tanto para os comerciantes das lojas de rua, tanto dentro dos shopping centers. A promessa é mesmo de bastante movimento durante essa semana, justamente para quem quer fazer a troca daquele presente que ganhou no Natal. Eu falo neste momento aqui da Rua José Paulino, que é uma rua importante de comércio aqui da cidade de São Paulo. A gente ainda vê um movimento bem fraco, as ruas estão vazias, isso porque as lojas ainda nem abriram. O que a gente começa a ver agora é um movimento mesmo do pessoal que trabalha nessas lojas de rua. Isso porque o comércio aqui abre às 8 horas da manhã, mas tem essa expectativa então de bastante movimento. Para quem ganhou aquele presente que não serviu, que não gostou, então tem essa expectativa de semana de trocas. O comércio vê isso com bons olhos, porque normalmente quando uma pessoa vai fazer uma troca em uma loja, ela acaba gastando um pouquinho mais. Coloca um pouco mais de dinheiro ali naquela peça ou acaba levando outras coisas. Muitas lojas fazem promoções pós-natal, então os comerciantes estão animados com essa data e esperam vender um pouquinho mais. De acordo com um levantamento da Fê Comércio SP, a expectativa é que as vendas cresçam no varejo paulista, agora em 2021, 8% em relação ao ano passado. O que deve aí é faturar o comércio varejista no total, 65 bilhões de reais a mais do que em 2020. Foi um ano complicado, não é um ano aí com tudo muito fechado, comércio muito restrito por conta da pandemia. Esse ano com o avanço da vacinação e com a falta e com o fim das restrições, essa expectativa então é um pouco melhor. As vendas devem ser impulsionadas principalmente pelos vestuários, pelos tecidos e também pelos calçados, que devem ter uma alta de 19% neste ano. Cali ela. É.